Você tá vendo, né? A situação é bastante complicada para os moradores da rua Vicente Vieira da Mota, aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora. O esgoto mina, sobe do asfalto. Tá vendo aqui, ó, todo mundo com pregador, usa até pregador no nariz por causa do mau cheiro, não é isso, Dona Nisse? Isso mesmo, tá insuportável, os moradores não estão aguentando, entendeu? A gente chama-se exame a 24 horas, ele não dá assistência nenhuma pra gente, entendeu? Se for atrasar um papel de água, no instantinho eles vêm e cortam, tá? Tem criança passando mal, tem adulto passando mal, tem uma senhora, minha vizinha, coitada, não enxerga, ela já tá perdendo a visão, tem um buraco na casa dela, um fedor que ninguém aguenta. A gente já não tá aguentando mais essa situação no bairro. As moradoras contam que já faz um mês que convivem com um problema. Tudo começou depois que a Sesama fez uma obra na rua. Ah, já tem quase um mês. Começou lá em cima, eles vieram, chamamos eles, eles vieram, Falaram que desentupiu, desentupiu aquele dia, no outro dia começou. Desceu essa produtividade pra cá e a gente não está aguentando, porque cada dia vai aumentando. É aqui, é ali, vem minando isso aí. E tem criança aqui, muitos vizinhos aqui, tem neném, tem meu netinho pequenininho, tem oito meses, já teve que levar ele no México por causa da respiração. A gente não pode sair com a criança na rua. Quando chove a gente não pode nem passar, porque essa água esparram pra rua todinha. A dona Leci tem 73 anos e tem que conviver com a invasão do esgoto pelo quintal. Ela também se preocupa com a própria saúde. Problema de vista, problema de pressão, não estou tendo que aguentar tudo aqui, porque eu fico em casa, porque eu sou aposentada. A Leci tinha uma pequena horta no quintal, mas o esgoto danificou a plantação. Esse esgoto estragou tudo ali. Agora não tem jeito mais. Para quem paga os impostos em dia e sofre com as condições da rua, resta a revolta. O esgoto fica incluído aqui no papel de água, né? Quer dizer, que nós pagamos. Eles fazerem isso com a gente é um absurdo, né? Eu tenho problema de rinite, já estou passando mal. Aí o caminhão veio e falaram que vinha depois do carnaval. Vai fazer duas semanas e até hoje eles não apareceram. Por isso eles não teriam assumido. Tchau.